Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal Aishan Diversões e eu tô trazendo o Sakura School Simulator. E tô trazendo, gente, dois props de duas casas luxuosas e como que vocês fazem pra ter dois propis, dois propisídeos. Como que a gente faz pra colocar, gente? Dois propisídeos numa única construção, gente. Então, vamos prestar atenção pra ver como que a gente consegue. Porque às vezes a construção, gente, é muito grande e o Sakura, se eu não me engano, tem um limite pra você estar colocando. Então, entendeu? Então, gente, bora deixar o like e bora inscrever aqui no nosso canal, tá bem? Então, sem enrolação, bora pro vídeo! Então, nós estamos aqui, né, já no jogo do Sakura, né? Então, a gente vai em menu pra gente colocar a primeira construção. Propis. E eu vou colocar, gente, a construção mesmo, né? Então, eu vou nos meus favoritos, que é naquela estrelinha que tem, tá? Na estrelinha que tem ali. Já peguei, ó, já copiei ela. Agora, gente, eu vou voltar pro props, no search by props id e vou colocar aqui o código. Eu copiei o código, né, que eu já tinha deixado nos meus favoritos, tá bom? Vou dar o download. Esse aqui, ó, é o Kairu Nishua YouTube Channel. Se vocês quiserem dar o pause pra pegar um número. Esse é o número da construção, tá bom? Dá o download e a gente já vai direto pra construção, ó. É as paredes, né, da construção. Cheguei, gente, ó. E eu vou colocar daqui a pouco, vou fazer a mesma coisa. Eu vou lá naquela estrelinha que tem no props, né? É onde tá os meus favoritos, tá? Pra você colocar nos favoritos, é A de Bookme. É ali, é naquele lugar, é A de Bookme, uma coisa assim, tá bom? Então, gente, eu vou abrir agora, vou fazer a mesma coisa. Eu vou em menu props, né, vou na estrelinha de novo dos favoritos. E vou procurar a construção aqui. Vou no show, show, props id, né, que é onde eu vou copiar o número do código, tá bom? Copiado o número do código, né, vou fazer o download e vai sumir essa construção aqui. Que agora eu vou pegar os itens, né, que compõem a construção, né? Deixa eu colocar o código, vai ser o mesmo usuário, né, porque é a construção do mesmo usuário, tá? E tá aí de novo, ó, Kairu Nishua, YouTube Channel, todos os créditos, vai pra ele. Então, gente, eu vou dar o download aqui. No que eu der o download, vou voltar de novo, tá? Vai abrir aqui os itens e vai sumir a construção anterior. E o que que eu vou fazer? Eu vou em menu de novo, tá? Props, ok? Ó, menu props. Vou voltar lá, ó, que tá a construção, os itens, né, da casa, tá bom? Menu props e vou em cima aqui, gente, ó. Em cima onde tá? Você vai em save aqui em cima, ó. Vou procurar alguma coisa que eu não tenha salvado ainda, tá? E vou no save, no botãozinho que tá com escrita azul. Vou em save, vou colocar o nome aqui. Vou colocar mansão Europa, alguma coisa pra me identificar o item que eu quero, tá? Os itens que eu quero. Que é a forma que eu tente tá colocando esses itens dentro da construção, gente. Tá bom? Então, ó, bora save, né? Já tá aqui, gente. Tá bom? Então, eu estou colocando de novo a construção que eu tinha colocado antes, né? Vou fazer o download, você pode colocar no search by propsit, vou fazer o download direto aqui nos favoritos, tá bom? Tô fazendo assim e vai abrir de novo a construção. Assim que abrir, gente, eu já vou lá naquele botãozinho, lá no save, lá azul, e vou em load, que tá escrito em laranja, pra me colocar os itens na casa, tá bom? Então, é menu, props, né? Menu, props, né? Vou aqui pertinho no load, vou procurar aqui, ó, é mansão Europa, não foi isso que eu salvei? Vou agora em load, vou em load, ó, e já tá aqui os itens. Então, gente, é dessa forma que você coloca as duas propes id, tá bom? E eu tenho uma outra casa que eu... Vai ficar longo um pouquinho o vídeo, mas eu vou trazer também mais dois propes de uma casa tão grande e tão luxuosa quanto essa. E essa aqui é a casa que eu tô trazendo. Então, primeiro eu fiz um tutorial de como que vocês colocam os itens dentro da casa, né? E agora, gente, a gente tá nessa construção linda que eu vou mostrar pra vocês, e depois eu vou mostrar uma outra. Só que aí, gente, eu não vou fazer o passo a passo de novo, porque a gente já viu como é que é, senão o vídeo vai ficar enorme, né? Mas primeiro essa casa aqui, linda, né? Uma casa extremamente luxuosa. Olha a frente dela, gente, que coisa mais linda da casa. Olha a frente dessa casa. Não é linda, gente? Já coloquei os itens, tem um carro. Gente, eu coloquei numa velocidade um pouquinho maior, senão vai ficar muito grande. Gente, eu vou... Esse aqui não é o novo balanço que tem no Sakura, não. Vou colocar uma pose de sentar aqui em pose mod. Vou em seat, ó. Você pode estar sentando aqui, ó. Pra me desfazer, você vai em menu, né? Que é a aredite, pose mod e reset pose. Então, olha aí, gente, que casa maravilhosa. Eu vou entrar dentro dessa casa. Tem aquele quadro, né? Que eles fazem com o berço. Eu já vi eles fazendo esse quadro aí, que parece um relógio. Que vai rodando. Eles fazem com o baby bed, que é o berço. E a gente tá entrando dentro dessa casa aqui, gente. Que tem muita sala, ela é muito extensa, né? Pelo que eu tô vendo, tem muita sala. Eu não sei se tem muito quarto aqui, viu? Porque sala tem até mandar parar. E tem essa cozinha grande também, né? Tem um espacinho que podia ter aproveitado, né? Pra cozinha, mas tá lindo, né, gente? A casa é muito linda, né? E olha que coisa linda, gente. Ah, dependendo, né? Talvez vocês conseguem colocar mais itens nela, né? Olha aí, gente. Que coisa linda. Aqui tem um banheiro. Saí do banheiro. Gente, eu tô parecendo até... Tô até meio tonta aqui, de tão grande. Aqui tem um quarto embaixo, né? Na parte de baixo tem esse quarto. Que tem até a penteadeirinha ali do lado, gente. Tem a penteadeira. Tem esse armário. Tem televisão, né? Tem as escadas aqui que eu tô subindo agora. E tem o piano aqui que não pode faltar, né? Numa construção luxuosa, né? E aqui tem, ó, essa parede aqui meio marrom. Tem outra sala. Essa casa tem muita... Eu acho que tem mais sala do que quarto. Aqui tem mais sala do que quarto. Porque quarto, por enquanto, eu vi um. Eu tô tentando procurar pra ver se tem mais... Televisão também estão... Ó o quadro de novo, ó. Quadro feito de berço, né? Olha aqui, gente. Tem essa sala aqui de novo, ó. Uma salinha gostosa, né? Pra você relaxar, né? Tem muita sala aqui. Muito sofá, mas é quarto mesmo. Até agora, gente. Eu achei um só. Vamos procurar outro quarto, né? Tem outra sala aqui, ó. Aqui dá pra você tomar um ar, né? Fresco. Um ar gostoso, né? Gente, eu não vi quarto aqui, não. Acho que eu tô doida. Será que tem só um quarto só? Depois vocês procuram aí, viu? Na hora que vocês entrarem nessa casa aqui. Gente, eu dei as duas id, tá? No decorrer do vídeo, vocês conseguem colocar, tá? Pegar aí de próximo. Essa aqui é uma mansão, no estilo mais europeu. Não é bem mansão. É uma casa luxuosa. Pra mim, de fora, ela parece uma mansão. Agora vamos pra segunda casa, ó. A gente vai em menu, né? Peraí que eu vou tirar, gente. Pra gente ver a outra casa, ó. Eu vou tirar, vou no System Cetics, Invisible UI. Sem os botões. Agora eu vou pra segunda construção. A gente vai em menu, props, né? Vamos lá na estrelinha. Vou procurar aqui a UI de 1, que é a construção, tá? Show Props ID, né? Show Props ID. Copy. Copiei o número. Agora a gente vai em props, né? Search by Props ID. Vou colar aqui, ó. Colar, né? E já vou dar ok. Vai aparecer o número, tá? Do primeiro ID, tá bom? Gente, é o mesmo usuário, ó. Caiu Nishua, tá bom? Esse aqui é o número. É só dar o pause, né? Que você já vai pegar o primeiro ID. E é essa casa aqui, gente. Que coisa mais linda. É mais ou menos parecida, né? Com aquela que nós vimos, né? Anterior. Vamos ver. Esse aqui tem mais quarto do que a outra, né? Eu acho que é uma casa de família, né? É uma mansão luxuosa. É uma casa luxuosa, né? Por fora. Ela parece uma mansão. Vamos colocar, gente, agora, ó. Os itens nela, né? Daquele jeito que eu falei, ó. Menu, props, né? Primeiro eu vou colocar aqui, ó. Ó. Primeiro eu vou dar pra vocês o número, tá? Dessa casa aqui, ó. O segundo, né? A segunda props, tá? Vai desaparecer essa construção aqui, tá? Então, ó. Copy, né? Copy. Tá aí o número, ó. Ó. É o mesmo... É a mesma construção, gente. Tá? O mesmo usuário. Ok? Então, tá aqui, ó. Só tem os itens aqui. Então, o que eu quis fazer é o seguinte. Eu quis dar o número pra vocês, né? Agora eu vou de novo, ó. Vou trazer de novo a primeira construção, ó. Vai desaparecer essa aqui. Eu fiz isso aqui mais pra colocar o número, pra dar o número pra vocês, tá? Da segundo, segundo item. Agora tá aqui na primeira, ó. Vou fazer o mesmo processo, ó. Menu, props, né? Vou lá no load, né? Vou procurar aqui, ó. Já tenho, já tinha, né? Já tinha salvado. E tá aqui, gente, ó. Completinha, né? Essa casa aqui. Gente, o que eu queria que vocês prestassem atenção é o seguinte. Eu já dei as duas props, tá? No decorrer do vídeo. Aqui já tem um quarto, ó. Tem o primeiro quarto aqui, tá? Essa casa tá parecendo que vai ter mais quarto do que a anterior. Então, senão vocês vão falar, mas não deu o props. Não. O props eu já dei no decorrer do vídeo. Porque às vezes eu dou no final, a pessoa nem vê o vídeo. Já vai direto no final, né? Porque, é, lógico, interessa o número, né? Mas assim... Aí eu coloquei no decorrer do vídeo, tá bom? Aí vocês... Presta atenção aí. Então, primeiro eu já coloquei o primeiro número. A primeira ID. E agora eu coloquei a segunda, tá? Como são duas construções, às vezes fica complicado, né? Você... Com o decorrer do vídeo, vocês vão vendo. Aí vocês dão o pause, tá bom? E pega o ID. Olha que construção mais linda, gente. Essa aqui eu tô trazendo, ó. Primeiro eu fiz o tutorial com a primeira, né? E agora eu trouxe a segunda. Gente, quem que gostou da nova atualização aí do Sacro? Eu gostei. Olha esse quarto aqui, rosinha. É casa de família mesmo, gente. Aqui é casa de família. Coloquei, gente, até, ó... Até o cabelo, né? Eu coloquei o cabelo novo. Que eu achei muito bonito. Muito elegante esse cabelo. E tem também, né? Agora tem o salão, gente. Eu acho que eu vou trazer... Vou trazer, acho que três props. Porque tem gente que já tá, né? Que já tá fazendo o props, né? Da... Do novo salão aqui do Sacro. E vamos ver quanto que vai vir o restaurante aberto, né? Porque por enquanto a gente só entra lá no... Com aquele... Já fiz, gente, ó. Olha que construção maravilhosa, gente. Já deixei o props, tá? Já deixei o props pra vocês. Pegar das duas casas, tá? Casas extremamente luxuosas. Gente, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa o like e inscreva aqui no nosso canal, tá bom? Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau, queridos e queridas.